Música Olha, olha, anda no Iça Cavalheiro, São Paulo capital! Música Rita de Cássia mudou com go para Iba! Música Maria Eduarda Aparecida Alves, de Monte Santo de Minas, Minas Gerais! Música Começou com muita animação, com muita festa, com beijos para vocês de casa! Olha, você não sabe brincar de sombra, você faz muito rápido, eu falei que ele não sabia brincar de sombra... Ah, por favor, não pode, você tem um rabo, como é que vou copiar assim? Ah, mas o importante mesmo é que a gente mandou beijo para o pessoal de casa que mandou cartinha para a gente! E brincadeira a gente aprende! Música